Mais uma vez, nós estávamos discutindo com os prefeitos a respeito da Energisa. Hoje cedo, nós tivemos aí uma reunião da Comissão de Redação e Justiça, com a presença do Procurador-Geral, mais dois procuradores do Estado, e também o Secretário de Fazenda, onde vieram esclarecer as dúvidas sobre a certidão que foi expedida para a Energisa, que nós entendemos que em função da dívida que eles têm com o Estado, o Estado não poderia ter dado essa certidão. E nós, na CPI, há 15 dias atrás, nós pedimos, solicitamos do secretário para ver como é que ele forneceu, e ele falou que foi através da Justiça. E a Justiça exigiu que colocasse garantias, e essas garantias seriam o gasto de energia do Estado de Rondônia e também a questão da dívida da CAEF. Nós entendemos que essa garantia é preocupante, porque o Estado vai depositar judicialmente esse recurso, e não é uma garantia real. E o secretário mesmo falando que não tem como empenhorar, que a Energisa não tem nada em nome dela. é só a antiga Serão, praticamente, que usa ainda o CNPJ da Serão. Então, nós precisamos que o Poder Judiciário analise, junto com o governo e o Estado, e não seja mais expedida nova certidão a Energisa, até que ela quite a dívida que ela tem com o governo e o Estado. Nós precisamos, eles compraram, a Energisa comprou a Serão por 50 mil reais, e assumiu as dívidas, e essa dívida, com certeza, já estava constituída, já havia, o Estado já tinha apresentado, então não tem porquê não ser paga de imediato. Então, os prefeitos estão preocupados, que eles precisam que 25% desse recurso é dos municípios, então nós precisamos que a Energisa pague o que ela deve. Ninguém está pedindo para ela pagar um centavo a mais. Então, nós vamos fazer tudo o que a gente puder fazer nessa casa, para que a gente consiga fazer eles primeiro, respeitar as leis estaduais, respeitar as leis federais, respeitar o consumidor, que é o cliente deles. Sem consumidores, não tem arrecadação. Então, todo mundo fala que não aumentou 25%, não. A maioria dos consumidores estão dizendo que aumentou 100% até 200%. Então, nós precisamos revisar todas essas contas, que aumentaram sem ter base legal. E, além disso, essa maneira de chegar na casa do consumidor, tirar o relógio, levar, depois trazer e dizer, agora mesmo recebi um consumidor aqui, que ele pagava 1.100 reais, e disse que examinaram o colégio. Ele já até saiu da casa. Já tem outro inquilino. Aí trouxeram 17 mil de diferença para ele pagar dos últimos cinco anos. Porque diz que o relógio estava marcando menos. Mas como? Se já trocou o relógio? Já trocou o consumidor? Baseado em que eles estão cobrando isso? Então, nós precisamos que eles respeitem os consumidores, que não façam... O próprio vídeo do governador, ele fala que a energia dele aumentou mais de 100%. Se o aumento foi 25%, por que aumentou mais de 100%? Então, nós precisamos que essa casa, e eu quero parabenizar o deputado Laerte, pela firmeza, junto com os 24 deputados, nós sempre tivemos conversado em conjunto, e todos têm falado a mesma coisa, que não vamos dar isenção. Porque isso, quando eles compraram a Serão, ele já estava o débito. Então, eles têm, eles estão devendo isso. Então, eu quero deixar essa posição, dizer que energiza a terceirização. Eu não sou contra a terceirização, mas sou contra chegar e desrespeitar todo mundo e achar que não tem lei nesse Estado. Então, deixar aqui, nessa tarde, esse registro para essa preocupação que nós temos. e hoje já pedimos, aprovamos o requerimento na Comissão de Redação e Justiça, pedindo o processo da Energiza com o Estado, que o processo ficou para ser encaminhado. Também aprovamos o requerimento quanto que o Estado pagava de energia antes do aumento. E quanto está pagando hoje para ver se aumentou mais de 25% que aquilo que foi, de fato, dado oficialmente. Então, porque de repente, estão depositando judicialmente, estão querendo descontar da conta esta conta, e, às vezes, estão lá aumentando 100% ou mais, igual estão fazendo dos consumidores. Então, nós precisamos fiscalizar, acompanhar para ver o que está acontecendo. E, com certeza, a nossa preocupação é muito grande, porque eles não têm chefe aqui em Rondônia. Deputado Lazinho, se a gente vai lá no escritório em Eric Emes, as meninas lá ficam quase doidas porque o pessoal xinga elas e elas não têm um chefe, não têm uma pessoa para atender e para ver alguma dúvida que tem. Esses dias eu fui lá, tinha uma pessoa desesperada com todas as contas na mão. Está aqui pago, está aqui pago, está tudo pago. Por que vocês desligaram? E aí ela, não, mas não posso fazer nada, não posso fazer nada. Aí eu fui lá e perguntei no balcão, cadê o seu chefe? Não, aqui não tem chefe, não. Aqui é só pela internet, é só para poder falar com alguém, é só via internet ou telefone. Então, é uma falta de respeito com o consumidor e isso nos preocupa muito e nós precisamos endurecer, pegar todas as provas existentes e nós mandar para o Senado Federal junto com o Marco Rogério que também está trabalhando nesse sentido para que a ANEL tome todas as providências necessárias para contender isso. E que o Estado não forneça mais certidão para que ele se obrigue a pagar o que ele serve. Obrigado.